Eu tenho aprendido muitas coisas sobre crenças ultimamente Falando sobre estupro abertamente Eu descobri que muitas pessoas preferem achar que a vítima tá inventando E que aquilo não aconteceu Mas isso é só pra não encarar o fato de que existe uma maldade no mundo Que ela é real Elas não querem acreditar que o mundo é mais perigoso pra alguém do que é pra elas Porque aí elas vão ter que se comprometer com o problema e com a solução Falar sobre isso é tornar real É materializar E a gente não pode ter medo de tornar real o que é real Tem gente que questiona os dados oficiais Que me questiona Que vai sempre perguntar pra vítima se ela não conhecia mesmo Se ela não tava querendo e tal Porque a pessoa não quer lidar com isso Não é maldade, ela só não quer lidar com a realidade Mas é bom reconhecer o que é real Não é porque você mora no bairro rico Que o bairro pobre deixa de existir Como num passe de mágica Nem as pessoas sem casa e sem recursos Nós não conseguimos mais nos esconder na nossa bolha Sim, as bolhas existem E elas reúnem pensamentos semelhantes Mas nós não podemos mais ignorar a complexidade da vida Das pessoas e das necessidades Que são muito diferentes O que eu espero em relação a isso É que os véus caiam Que a gente caia na real Nem que seja vertiginosamente Porque dizem que no fundo do poço tem uma mola E se a gente ainda não foi impulsionado pra cima É porque a gente ainda não chegou lá É só isso